Que diabo é isso? Maravilha, irmão, que é o âmbito, pelo amor de Deus! O que é que tá rolando, hein? Meu Deus, o que é que rolou aqui? Tá muito manchado. Vai fazer o âmbito em comum, tá? Eita, pitadura, pitadura, vai. Vai, meu senhor, que vai do lado, ó. Oi, com o nariz focado e cagou, tá no... Entendeu? Já pegou tem sete dias Cagou, tá beijando canto Olha quem chegou por aqui já Pode mais, mais uma vez agradecer A gente tá bonito demais, viu Daqui a pouco tem que te rir Tem uma bombada pra cima, viu Quem vai atrás, querendo tudo Esqueça, mais uma vez agradecer Pode beijar, pode ficar Se rolar, tá gostoso Que aí eu quero ver se esse eu Chamei nada E eu quero ver com você